Foi sem querer. Nossas indústrias, nossos meios de transporte e nosso estilo de vida alteraram dramaticamente as condições do nosso planeta. Tem mais carbono na atmosfera, a temperatura está subindo, os furacões estão mais frequentes e mais fortes. É claro que a gente continuou brincando com o clima mesmo depois de compreender a tragédia que estava vindo. E a tragédia agora está aí. Estamos extinguindo espécies com uma rapidez inacreditável, tipo umas 150 ao dia por baixo. É claro que enquanto só for com outras espécies, a nossa no geral, tende a não se incomodar muito. Acontece que machucando o planeta, a humanidade pode dificultar e muito a própria vida. Oceanos invadindo áreas costeiras provocam migrações em massa, que provocam disputas por território, que provocam guerras, que provocam mais destruição ambiental. Só para citar alguns dos problemas. Uma possível solução para isso seria usar a tecnologia para reverter os danos que nós provocamos à Terra. Tirar um pouquinho de carbono da atmosfera, esfriar um tantinho o planeta. O nome disso é geoengenharia. Dentro da geoengenharia, o novíssimo e pretencioso campo do conhecimento que propõe que a gente altere deliberadamente as condições do nosso planeta, dentro desse campo aí existem várias propostas para evitar que a Terra se torne hostil à nossa presença. Uma delas é o chamado Gerenciamento de Radiação Solar, ou SRM na sigla em inglês. A ideia aqui é refletir os raios solares para que parte deles não cheguem à superfície do planeta e assim retornem ao espaço. Menos radiação solar resultaria em menos aquecimento. Tem vários jeitos possíveis de refletir os raios. Um deles é colocar aerosóis de enxofre nas altas camadas da atmosfera. Isso imita o que ocorre ocasionalmente na natureza quando um vulcão entra em erupção. Parece bem seguro. Outro jeito seria colocar uma lente na órbita da Terra, tipo óculos escuros filtrando a luz. Essa hipótese pode ser até menos perigosa que a primeira, ou pelo menos é o que defende o James Lovelock, o cientista que formulou a hipótese de Gaia, da qual você já até deve ter ouvido falar. E aí há muitas propostas no momento. Um colegas de mim na NASA, na Laurence Livermore Laboratório, tem o que parecem uma muito razão para colocar os raios em espaço, que seria a gravidade neutra entre a Terra e o Sol, para que não tivesse muito esforço para mantê-lo lá. E seria um diáframo de fibra de carbono. Eu esqueci o diámetro, mas não é imprático. Eles dizem que isso custaria menos do que a estaciona espacial, mas iria disperse cerca de 2% da luz do sol. Esses dois exemplos representam só um pedacinho muito pequeno daquilo que é pesquisado no campo da geoengenharia. Esse experimento aqui é um clássico. Quando você coloca esse pêndulo para balançar, é fácil de prever o movimento que ele vai fazer. Ele vai de um lado para o outro e aí, eventualmente, ele para. Agora, olha o que acontece se você adicionar uma articulação. O movimento ficou complexo, caótico, difícil de prever. Agora, imagina um sistema interligado por um número imenso de articulações e conexões, talvez desconhecidas. Esse é o seu planeta. Pode ser difícil de antecipar como uma pequena alteração vai afetar o todo, ou pelo menos essa é a conclusão que eu tiro. Não só do pêndulo, mas dessa conversa aqui. Recentemente a gente teve uma conversa com o físico Marcelo Glazer. Esse aí é o Everton, cientista e roteirista do Meteoro.exp. Foi ele quem colocou esse assunto em pauta. E aí que entra geoengenharia com soluções como borrifar iodeto de prata na atmosfera para poder formar chuvas, fertilizar os oceanos com ferro para aumentar a quantidade de algas e até construir máquinas que removem carbono da atmosfera. E eu, como biólogo, preciso dizer que essa máquina já existe e se chama árvore. Como é que você vê isso? Você acha que a tecnologia pode salvar a gente das alterações climáticas? Eu acho que... Então, basicamente, você está pensando, será que a gente consegue usar a ciência para proteger o nosso projeto de civilização? Essencialmente é essa a ideia. Como que isso é possível? Será que isso é possível? Então, eu acho que isso é possível até um certo ponto. Eu acho que não é só... Depender só da ciência como saúde é profundamente perigoso. Saúde não, como saída. Então, o meu medo desse cientismo como solução para todos os problemas é que a gente não tome cuidado com o que pode acontecer, porque o equilíbrio ecológico, o equilíbrio da biosfera é muito sensível. E quando a gente tenta interferir demais com a ordem das coisas, a gente pode criar instabilidades que vão ser muito piores do que a cura. A Família Dinossauros foi um sucesso absoluto no Brasil. As quatro temporadas foram reprisadas à exaustão em três emissoras diferentes. Como qualquer um, eu gostava. O último episódio, no entanto, pode ter sido meio sinistro. E ele se relaciona diretamente com a geoengenharia. E isso, olha, numa época em que a gente nem tinha ouvido falar desse termo antes. Pega isso, Simpsons. Pois bem, nesse último episódio, a Família aguarda contente um espetáculo da natureza, uma revoada de besouros. Acontece que os besouros não aparecem. E, ok, isso não é nada. Eles são tão pequenos assim. Que estranho. Eles nunca se atrasaram tanto. Ah, é só um mando de insetos. Que diferença isso pode fazer? Aí a Charlene descobre que quase todos os besouros morreram porque uma fábrica de sucos foi construída no pântano em que eles moravam. E mais, os besouros se alimentavam das papolas. Sem eles, as plantas começam a se espalhar perigosamente. É aí que entra a geoengenharia. Primeiro, eles jogam veneno na atmosfera, pra conter as papolas. Com o veneno, eles matam as papolas e todas as outras plantas. Acabou a agricultura. Muito bom dia. A corripada aérea massiva de ontem obteve sucesso ao destruir as papolas. Infelizmente, ela também matou todas as outras formas de plantas vivas do planeta. Mas tem uma saída pra isso. Jogar bombas em vulcões, que vão ser reativados e, de algum jeito, sei lá como, vão trazer chuvas, que vão fazer as plantas crescerem de novo. Eu não sei, senhor. Parece até que declaramos guerra à natureza. É rico aí. No fim, nada disso dá certo, embora as corporações tenham enriquecido no processo. Os vulcões trazem um inverno eterno. O Dino ainda tem dificuldades pra aceitar que é o fim. É, é, eu sei. Eu sei que vai dar certo. Afinal, os dinossauros estão nesta terra há 150 milhões de anos e nós não vamos desaparecer. Claro que naquela conversa com o Marcelo Glazer eu não consegui evitar. Eu lembrei desse episódio e precisei mencionar. Família Dinossauros, último episódio. Vejam, Ana, desculpa. Não, perfeito. Exatamente isso. Sensacional. Ótimo exemplo. Mas tem um detalhe desse episódio que eu esqueci de colocar na conversa. O dinossauro escolhido pra gerenciar os planos de geoengenharia é justamente o Dino, que não é exatamente o cara mais inteligente de todos. E nesse ponto, você precisa começar a se perguntar. Será que uma espécie realmente inteligente conseguiria evitar esse final? E agora uma previsão de longo alcance. Mede contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard Rennart. Boa noite. E adeus. Você conhece a Brusinhas? Porque, numa boa, eu acho que a Brusinhas conhece você. É, eu tô falando sério. Na Brusinhas tem os seus memes, as suas séries, tem as suas causas sociais e tem os seus valores. E olha, isso não se expressa só nas estampas, não. As malhas são de algodão sempre certificadas, tem respeito ao meio ambiente, a quem trabalha e a quem compra. Não importa o que você leve, você tem tudo pra receber um pacote generoso, porque de quando em quando rolam uns brindes maneiros. Sem falar que as camisetas têm um cheirinho bem gostoso. Você pode dar uma olhada na loja, brusinhas.com, que aliás é a única que eu conheço que tem um frete fixo bem camarada pra todo o Brasil. Você também pode ir atrás da Use Brusinhas nas redes sociais, pra ler um monte de depoimentos de um monte de gente bem satisfeita. Ah, também tem a raposinha. Só vi vantagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho pra receber o nosso agradecimento e pra homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí a Simone e o Marcelo. Os dois completam nove anos juntos no dia 25 de novembro. Pro Marcelo, a Simone manda a mensagem que segue. Amor, tenho tantas coisas pra dizer, tantas histórias pra relembrar, tantas risadas pra compartilhar. Mas nesse aniversário de nove anos de cumplicidade e amor que se completam no dia 25 de novembro, só quero dizer duas palavras. Te amo. Beijo, gente. Valeu! Tchau, tchau.